Uma cerimônia no Palácio do Planalto homenageou pessoas que trabalham pela promoção da saúde dos brasileiros. O evento marcou o Dia da Saúde, que foi comemorado nesta quinta-feira. As medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz foram entregues a 41 pessoas, entre médicos, personalidades e autoridades que trabalham em prol da saúde no Brasil. As medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz, conferidas por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, homenageamos todos aqueles que contribuem para o bem-estar e a saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Remarcamos também a necessidade do perene fortalecimento do Sistema Único de Saúde SUIS. Os homenageados também receberam diplomas de reconhecimento. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho dos profissionais de saúde. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde pela dedicação que vocês têm por uma vida difícil que têm, porque vocês não têm hora para absolutamente nada. Mas vocês nos confortam.